Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Jana, minha melhor amiga Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Jana, minha melhor amiga Nós estamos aqui pra gravar uma tag pra vocês, uma tag, é aniversário dela hoje E eu falei, Jana, nada como comemorar gravando um vídeo pras meninas Então a gente vai gravar a tag, minha melhor amiga E as perguntas já estão aqui comigo Então ela queria roubar, ela queria conversar antes sobre as respostas E eu falei, não Jana, vamos fazer, vamos deixar acontecer Então a primeira pergunta é, há quanto tempo vocês são amigas? Quanto foi? Doze! Doze anos, acertou hein Jana? É tempo, gente, é tempo pra aguentar essa criança Então assim, aonde se conheceram? Escola Escola É, escola Ai, por enquanto tá aqui pro pé, gente É Por enquanto, tô presente e ainda tá em a sala A amizade continua Uma situação engraçada que já passaram juntas Uma vez, quando a gente tava na sexta série Tinha uma menina muito chata e muito ruim, gente Menina ruim, gente ruim mesmo Ai eu briguei com essa menina E como eu briguei com a menina, eu pedi a vida da Bia Que já era minha amiga Ai eu, Bia, vamos se vingar dessa menina De algum jeito A gente tem que se vingar dela Ai a gente foi na sala de aula Pegou uma bonequinha, um chave ali que ela tinha que ficava na bolsa Que eu sabia que ela tinha ganhado um presente que ela gostava muito Cortou essa bonequinha Desceu Para de rir que tu ajudou Desceu correndo pro banheiro da escola No banheiro da escola, foi lá, pegou a tesoura, picou sua boneca Jogou na privada, no lixo, no neve Ai que doce Não, era ruim E deu descarga E o melhor, mas o contrário, pra contar que é engraçado A Bia queria fazer um pacto de sangue Pra ela nunca contar que a gente tinha feito isso, né Porque ela poderia no outro dia falar Ah, não foi culpa minha, foi ideia da Bia Eu sou tua amiga A gente teve uma ideia de quem? Foi minha ou sua? Acho que foi nossa, né? Não, a linha aí teve a ideia igual Não, a gente foi planejando É, eu... não, não tem Não lembro Tem que a gente fez isso, a menina nunca descobriu Agora não é capaz de falar Ela não deve assistir Tu na lista, tu tá vendo o blog, desculpa Já brigaram e ficaram muito tempo sem isso falar? Não 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 Uma melhor amiga que as duas têm em comum? Pamela Mayara Ai, verdade A Mayara, mas tem a Pamela Tem a Pamela também É que eu esqueci que era amiga da Mayara Número de sapato da sua amiga? Ah, esse eu acho que é o... É o mais fácil É o mais fácil Porque a gente... Eu falo, é o mais fácil e erro, né? É Porque a gente sempre troca Tá parado É 337 O que coleciona? Eu falo, é o mais fácil e erro Não sei se eu acho que é o mais fácil, né? E a Mayara Eu falo, é o mais fácil e erro Eu falo, é o mais fácil e erro Eu falo, é o mais fácil e erro Nossa, isso é difícil. Ai, né? É... Chuta aí. O que que você colocou? Olga. Ah, eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Gosto lá. Ai, ia ser. É, mas não é meu favorito. É, também não é meu favorito. O que mais... O que ela mais compra? Eu acho, não sei. O que a gente mais compra? O que que você colocou aí? Livro! Não, é comida, gente. Como pra caralho. Cremio pelo cabelo. Defina em cinco palavras. Quem começa? Pode começar. Vamos definir a Bia em cinco palavras. A Bia é uma pessoa generosa, teimosa... Deixa eu ver... É... Ela é companheira, assim, muito cúmplice. Por isso que faz 12 anos que a gente é amiga. Ahn... Invasiente. Engraçada. É muito engraçada. A Jana é... É... Amiga. A Jana é... Eu confio na Jana. Então ela é confiável. Eu sou. Amiga, confiável, teimosa, muito teimosa, muito... Guerreira. Muito guerreira. E... Estudiosa. Bastante estudiosa. O que eu faço que mais te incomoda? É... Incomoda? Eu vou... Pode começar? Pode. A Jana some. O que mais incomoda na Jana é que a Jana some. Se eu não mandar uma mensagem pra ela e falar Joana, hello, e aí, tá viva? Morreu, ninguém quer me falar? Ela... A Jana some. Fica brava quando eu sumo. É... Fica brava quando eu sumo. Ah! A Jana não gosta que... Que... Fica cobrando dela. É... Joana, você... Vamos sair? Joana, eu venho aqui em casa. Ela não gosta. Ela não gosta. Ela não gosta. Uma mania que você gosta em mim e outra que você odeia. Odeio que a minha me assista. Gente, a mania tem... Ela tem medo de ficar assustando lá. Ela tem medo de ficar assustando lá. Ela tem medo de ficar assustando lá. Ela esconde entre as portas. Ela parece escuro. Eu gosto de assustar. Não. Não é legal. E uma que eu gosto... Uma mania que eu gosto... Ah, quando eu venho aqui a minha vida é tipo de beleza. Isso me ajuda a arrumar o cabelo, as unhas. Eu gosto. É. Às vezes ela chega aqui com o cabelo destruído e eu corto, né Jana? É. Corto o cabelo. Corto, hidrato, né? Você já aprendeu alguma coisa comigo? Ou com o meu blog de beleza? Já. Já aprendi várias coisas com o blog. Meninas, eu assisto todos os vídeos. Quando eu tô com saudade da Bianca perto, aí eu mato a saudade pelo blog. Ah, várias dicas pra hidratar o cabelo, maquiagem do dia, iluminar o olhar. É. É. Essas coisas, né, Jana? É... Fatos sobre nós. Deixa eu... Ao invés de falar fatos, eu vou contar uma história pra vocês. Nós fazia inglês, né, Jana? Ah. No Fiske. Aí... Nós fazia inglês. Aí depois, em inglês, eu falei, Jana, vamos comer cachorro-quente? Ela falou, vamos. E naquela época a gente... Eu não tinha carta, não tinha carro, nem dirigia, né, Jana? É. Aí eu liguei aqui em casa e falei pro meu irmão, Arthur, avisa a mãe que eu vou comer cachorro-quente com a Jana. Avisa, Arthur. Avisa. E ele não avisou. E o que que aconteceu? O meu celular acabou totalmente a bateria. E o celular da... Ai, Jana. Olha só que lembradíssima da coisa. E o da Jana também. Aí, isso era uma meia... Nós chegamos em casa meia-noite, mais ou menos. Dez pra meia-noite. É. Era das sete. O curso era sete horas. É. A gente não foi pra ter em casa meia-noite. Meia-noite. Nunca eu cheguei na esquina de casa, porque era perto, então a gente andava de a pé. Nunca eu cheguei na esquina de... Na esquina de casa, eu vi um monte de polícia na gente de casa. Eu falei, ai, meu Deus. O que que será que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa? Era a polícia. Procurando eu e a Jana. É. Eu sou bonita. Procurando a gente, porque ligava no celular, não atendia. O curso acabava 8 horas, eu acho, né, Jana? Ligaram lá, falaram, não, as duas já saíram. Foi embora. Pedi pro meu irmão avisar, ele dormiu e não avisou. E foi um fato engraçado. Na época ele foi engraçado. É, não foi engraçado não. Eu cheguei em casa, minha mãe lá, rocando o cabelo, me xingou, gritou. E o meu pai pegou meu celular e jogou no chânio, de tão nervoso que ele ficou. Você ri, né? Agora é engraçado. Agora é engraçado. Depois de quantos anos, Jana? Nossa. Depois de uns 6 anos, né? Só tem uns 17, peraí. É. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei e de se inscreverem aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, o Face da Jana, se vocês quiserem adicionar ela. Só isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau.